Fala galera, aqui é o Daniel da Dancara aqui, vou dar uma dica para vocês aí, se for comprar fluido, verificar o nível, a embalagem está cheia, comprei o fluido aqui da Forza, fluido da direção, é fluido de direção e transmissão automática, certo? Comprei para colocar na direção da Meriva, aí quando chegou para mim, onde está o nível do fluido? Vamos lá, 750 ml aqui, está vendo aqui? 700, 750, 800, está vendo? E o litro, certo? Está aqui a Forza, aqui, lacradinho, está vendo? Lacradinho, então não foi aberto por mim, nem nada, então é assim, eu estou ligando lá no fornecedor que me trouxe, para ver se ele faz a substituição, é você quando comprar aí, para não ser enganado aí, comprar 700 ml por um litro, que é caro, não é barato, é R$24,00 um litro desse aqui, dá uma conferida aí, chegou, confere, entendeu? Para não acontecer essas coisas, beleza? Fica a dica aí pessoal, obrigado, atenção.